Esse momento que eu vou trazer aqui pra vocês é um momento bem importante, porque tem um leve embate entre o Sasha e o Sidney nesse exato momento aqui. Eu vou dar um contexto, eu vou explicar melhor no final. Antes a gente vai assistir esse momento e aí eu quero que vocês avaliem bem, sabe? Tipo, presta bem atenção no que vai acontecer, ok? Deixa o joinha, se inscreva no canal, muito importante a participação de vocês, siga a nossa página no Facebook. A ajuda de vocês realmente ajuda muito, assim, vocês não têm noção, sabe? Um clique no like, no joinha, fundamental, bora lá. Se eu vejo uma pessoa que eu tô andando junto e faz essa atitude de agredir mulheres, eu não ficaria igual não. Exatamente, uma coisa, mas aí você acha... É muito grave. Mas aí é a sua ótica. Minha ótica, tô te falando, minha ótica. Se uma pessoa que você anda cometer uma coisa muito grave, o que é muito grave, você vai parar de andar com ela? Eu quero que você afirme isso e faça, então, no momento que precisa fazer. Se eu achar muito grave, sim. Então, é isso. Muito grave é o subjetivo. É subjetivo. Toma! Isso aí foi interessante. O que eu quero que vocês avaliem e tirem, a conclusão de vocês também, porque aqui é livre pra cada um dar opinião. Inclusive, por isso que os comentários estão aqui pra isso também. Mas o que acontece? O Sidney tá falando sobre as situações ali de jogo, né? De proximidades ou não das pessoas. Ele tava falando isso com o Yuri. Inclusive, falando assim, pô, se uma pessoa que você anda comete um erro, você vai abandoná-la? Você vai deixar essa pessoa na mão? Ou você vai, tipo assim, pô, ó, você errou isso daqui, entendeu? Ó, mas não vai abandonar. Você vai falar que a pessoa errou, não vai concordar com o que ela fez, mas não vai abandonar. Então, aí, de repente, chega o Sasha. E o Sasha meio que dá a entender que quem tá perto... Dá a entender não, ele é bem direto, né? Bem claro. Ele fala que quem anda com o Zé Love, né? Meio que tá errado e igual. Porque, assim, o Zé Love agrediu mulheres. Então, quem anda com o Zé Love também é desse tipo. Tá passando pano. E aí, você vê que o Sidney, ele fica a pé da vida com isso. Porque o Sasha tenta associar uma coisa a outra. Porque o Sidney tá andando com o Zé. Entende? Então, ele tá meio que associando o Sidney ao Zé, as atitudes do Zé, como se fossem as mesmas do Sidney. Sendo que as atitudes do Zé nem é essa de agredir mulher, gente. Pelo amor de Deus, ele entrou em discussões com mulheres. Agora, não pode discutir com mulheres dentro de um reality show. Vai acontecer. Esse embate, ele vai existir entre mulheres e homens. Homens contra homens, como tem o Yuri Gil. E mulheres contra mulheres. Normal. O que tá acontecendo é que tem muita gente querendo lacrar dentro do jogo, na minha opinião.